Olha que isso hein, olha lá, eita como é que tenta sair cara, o louco hein, bichinho brabo Ó, bichinho brabo de marra, você tá doido moço, ó, como é que veio pendurado? Ih, tem mais de um hein, um, dois, três, eita, tá doido, olha só hein galera, olha, olha, tá aí, a gente já querendo desistir né, não foi? A gente já querendo desistir aqui, falando, será que não, a gente não vai achar esse peixe aqui? A gente vem andando, já tem um quilômetro já de caminhada, e nada, e nada, e nada, e nada, e agora o papai do céu foi ó, falou, toma Glória a Deus, glória a Deus A diretora mandou aí ó, tem peixe aí na frente aí, vambora Bora galera É isso aí rapaziada Segue a gente forte aí Olha aí, olha só que coisa linda Já deixa aquela hashtag zona bonita nossa aí ó, coisa linda, coisa bela Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui, não, é aconselhável tá A gente vai levar tá, esse peixe Vamos levar esse peixe aqui, por isso que eu tô fazendo isso galera Mas isso aqui é muito arriscar muita malha isso aqui cara Vai que arriscar muita malha E se você pretende soltar o peixe também Não passa ele pela malha não cara Volta ele, dá pra voltar Porque tem que ter um pouquinho de paciência Eu tô jogando ele pra baixo aqui ó O parati tá no nível tão bom aqui Olha só ó, malha 5 Esse aqui dava pra malha 6 tranquilamente tá Olha como é que eles vão descendo sem malhar ó Isso indica o que? Que o peixe tá num tamanho bom Quando tá malhando muito Na malha 5 tá no tamanho ideal né Mas Você pode ver que Não é um peixe tão grande né Um peixe Você vai falar Opa, tá num Num tamanzinho Ali aceitável né Não tá no tamanho Você fala Não, esse aqui tá bom Agora esse aqui tá bom Esse aqui tá num Tá numa vibe boa Vou dar uma dica pra vocês Rápido aqui Pescar com água na cintura galera Tenta botar aí 3,5kg 3,3,5kg 3,3kg 3,5kg No máximo Vai depender também do Do teu condicionamento físico aí né Mas coloca mais ou menos esse peso Por quê? Porque Isso agride um pouquinho o ombro Entendeu? Se tiver uma tarrafa muito pesada Vocês vão sentir bastante tá Então a dica que eu dou É essa daí também É uma tarrafinha pequena também Não pega tarrafa grande não Pega uma tarrafinha de 3,3 metros e meio Que tá bom 3,5 metros e meio tem quantos moros? 20, 21, 22 Mais ou menos isso É o ventinho tá castigando a tarrafa hein Ó Estranho Ih bateu Tem peixe diferente aí hein cara Eu já dei essa sacudida aqui pra poder ter certeza que tinha peixe diferente Ó Suspendeu Que isso hein Você não tá de brincadeira hein garotinho É o mais uma hein galera Mais uma E burda Essa aqui Tá maravilha hein Tem que dar pra minha sogra mesmo esse É isso rapaz Mas é assim mesmo hein Ela merece isso mesmo hein Tanta regalia assim É mais um hein rapaziada aí ó Quem tava sem pretensão né Ó Aqui já dá um belo de um frito já Vambora hein galera Ó Compartilha aí hein Bora contra o vento galera Bora contra o vento Ó Ó Aqui já ficou Já começou a ficar meio Ó Já bem fundinho já Ó O tanto de peixe ali que tinha ali cara Se ele tá na beirada Mais na beirada Agora a gente tá vendo que tá mais no fundo Tá esse peixe na beirada ali gente Opa Ih bateu Eu acho que a gente rebentava É muito peixe que tem Só não tá pulando né Girito A gente tá achando estranho Que não tá pulando Ih olha só Piraúna hein Aí Como é que ronca Piraúna e um parati ó Vamos tirar essa bichinha logo Ó Pulou aqui tá vendo O biguá mexeu com elas hein Galera Solta Solta a piraúna cara Solta a piraúna Olha o tamanho dela Isso aí nem é piraúna hein Perumbeba Perumbeba Abazinha né Olha como é que ela é linda cara A diferença da piraúna do Gerson Diferente Não sei se a gente consegue botar aí Mas olha só cara Olha Coisa linda Já dá pra comer Até dá cara Mas esse peixe aqui cresce pra caramba É o meu Um sonho meu É pegar ele com 3, 4 quilos 5, 6, 8, 10 Olha só cara Lindão Lindão Falou o que? Vai se inscrever Eu falo pra se inscrever aí Se inscreve então aí galera Vamos soltar o bichão Soltar aqui Isso é uma piraúna cara Dá uma pesquisada aí Só pra vocês verem o tamanho que isso cresce Vai cara Vai lá Linda demais né Coisa linda Coisa bela hein Cara que linda Agora o paratizinho aqui já Já vamos partir pra cima deles Vamos de burna E vamos tacar a rafa aí Mais ou menos ali Ah cara Rapaz Como é que joga com a água Quase no peito aqui Até piraúna a gente achou aqui O que foi? Eu acho que tem uma ranhadinha Ó tem Tem peixe Tem peixe galera Tem peixe Ó Eu contei uns dois já aí Tem uns dois peixinhos aí Agora vamos ver o que que é Que susto Tá doido moço Ó veio um remendo Ah um fugiu aqui Tinha um dois É um fugiu galera Aí veio um remendozinho Ele passou direto É um remendozinho aqui Ó tem peixe pra caramba ali Pelo amor de Deus Ó lá Ó como é que enrolou aqui Parece um anel Desenrola rapaz Empenou Um dos peixes O peixe mais gostoso Que eu já comi até hoje Linguado Ser sincero com vocês Deixa eu só botar ele aqui na água rapidão Vai cara Maricá tá galera Aqui é Maricá Maricá né Não tem o que falar né Maricá é um lugar muito abençoado Uma lagoa muito próspera E o pessoal aqui também Muita gente boa Também tem muito isso Eita eita Quase hein Quase que foi hein Molhou hein cara Hoje ó Tá me molhando cara Até parece que não tô molhado Até parece que não tô molhado É isso Vambora 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 Vamos pegar peixe aí Eu achei que eu fosse pegar um peixinho agora aqui Deixa eu ver se aqui é fundo mesmo É Tem peixe Tem peixe galera Vamos ver qual peixe que é Tá bem aqui ó Já vi aqui Para mim O cara pico também Vamos aqui pra beiradinha Pô bonito hein Bem gorjinho Dona Glória vai se dar bem Sei não hein Né Deixa eu só mostrar pra vocês aqui rapidinho Ah é É mesmo hein Eu não curto muito fazer isso não Diretura O garçotá aí Pá Até parece Vou jogar bem na beiradinha pra ver Ó ela vai Será que ela pega? Pega não É ruim de não hein Ih ela viu passando Ela viu passando cara Olha que sacanagem Eita Caramba Tava só igual a linguiça Ó uma peixada Ih ó Acho que a gente arrebentou agora hein Sinceramente eu não tô acertando nisso não Que eu tô vendo não Ó uma peixada danada hein E é aqui ó Era mais perto Ó mas tu viu que Ressolhou na hora que eu joguei E foi igual a linguiça hein Puxar aqui Que aqui tem muita folha Aqui tem 81 manches Acho que é por isso que o peixe gosta de ficar aqui Puxar bem devagarzinho Bom Ressolhou o peixe dentro da tarrafa né Tinha que vir pelo menos umzinho aí Pelo menos um Era pra tá aí Aqui tem galho Tem um monte de coisa Folha Deixa eu ver se ele vai dar algum É eu acho que tem alguma coisa assim Pelo menos um galho tem que ter aí Que tá pesado Ó um peixe eu já vi aqui ó Tão quieto né Estranho Tá pesado Mais um galera Galhada que tá embaixo aqui ó Vem cá Vem pra cá Tá vendo que beleza Mais um pra conta hein Coisa linda e coisa bela Pena que aquela piraúna Não era uma piraúna De uns 10 quilos Imagina Pescaria tem disso galera Por isso que é bom Pescaria nem sempre é o É o óbvio não Olha lá Ressoliu ali Lá na beirada Ó Falei que tinha peixe Ih é muito peixe Será galera Será deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Se é isso mesmo que eu Ih Ó Ih cara Faqueco Ó Faqueco Ih ó Um balão Que lindo cara Vem cá Vem cá Vem cá Tirar esse bichão Que lindo Vem com tudo Dessa vez hein Vem um de cada um Vamos tirar esse carinha Aqui ó Tirar esse carinha Aqui Ô flechazão Lindo hein Que flechazão Lindo hein Mas tu aí Tu tá se enrolando Cara Tu tá tentando Se explicar aí E tá cada vez Se enrolando mais Não pode isso Não pode Vamos aparecer Pra galera ali Sem me machucar Também né Não vou te machucar Claro Céu brabo Da lagoa Que eu sei Deixa eu Faquequim Também ali Quero mostrar Lindamente Isso aqui Tira aí Tira Até uma foto Zinha aí Porque Galera Se você solta Esse tipo de peixe Assim Tem que soltar Tá Crime ambiental Complicado Tá É Pode falar Crime Então soltar O bichão Aqui Já tirou Uma foto Pra nós Botar no Instagram Ih Falei né Corta Sai direita O editor Corta aí Corta aí Calma cara Vai Dá show Aí pra galera Vai cara Eita Ele deu uma paradinha ali ainda Aqui o faqueco também Não Não menos importante né Faqueco também Se ele tivesse grandão Minha sogra ia gostar muito Minha sogra gosta de peixe de praia E esse é um peixe de praia Não é de lagoa não tá Que é de lagoa sim Que é tá na lagoa né Tá na lagoa Tá na lagoa né É um peixezinho muito resistente Soltar ele também tá Vai carinha Na tua hora aí Na tua hora você vai Isso aqui não Isso aqui a gente leva Isso aqui a gente vai levar Galera Como é que o bicho tá gordo Acho que ele nem passa nessa malha 5 aqui não tá Tem que voltar ele aqui ó Voltar ele aqui pra não andar zebra Toma interessante hein Pegou uns peixinhos diferentes hein Piraúna Ó pra você ver como é que essa lagoa é Abençoada né cara A gente precisa Respeitar muito essa lagoa Porque Pra nossos filhos Netos Poder aproveitar muito isso aqui cara Porque isso aqui é uma maravilha Lugazinho que Foge de todas as situações que tá acontecendo hoje aí né Tipo violência Essa coisa toda E aqui não tem Olha só que paraíso Vamos embora Olha lá Tá assistindo a gente aí Olha lá Aqui ó Na minha frente ó Eu quero mais longe um pouco Será Bom Será galera Será É isso mesmo Bom Vamos ver Tá bem quietinha Tá bem quietinha Ó a maior quantidade de coisa que eu falo pra vocês aqui ó O peixe gosta muito disso Vamos rapaziada Vamos Vamos que a ideia é essa hein E eu já tô satisfeito já Dito O que você acha? Muito bom Ih Ó parece um gato Ó me deu uma espetada aqui hein Rapaz me deu uma espetada bonita hein Ó Ó Passou dentro da tarrafa hein Aqui Mais aqui ó Tipo um monte aqui hein Deixa eu falar Tinha peixe aqui ó Saindo aqui ó Do meu pé Como é que foi andando Olha lá Foi nadando pra lá Agora vamos puxar devagar aqui Olha lá Peixe lá Rapaz Eu não senti bater nem um pouquinho Mas vamos ver Ih grandona Misericórdia Eita Eita Que isso Pega cara Vamo galera Vamo É mas ela não bateu Engraçado cara Vamos encerrar esse vídeo Diretor Vamo Vamo encerrar com chave de ouro Olha o tamanho desse cara Cara porque tá em hotão tá galera Vem Coisa linda e coisa bela hein Antes de sair do vídeo galera Não deixe de deixar o likezão aí Não esquece de deixar o like Já se inscreve pra ajudar a gente Porque a gente tá precisando muito 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 Vocês se inscrevam E vambora Vambora que promete Esse ano promete hein galera Playzada sempre Obrigado meu Deus